Valdir, nós vamos falar com você ao vivo agora, Valdir, fim de semana nós tivemos registro de homicídios aqui em Joinville e também em São Francisco do Sul. Você vai trazer mais informações pra nós, Valdir. Tá agasalhado aí, não tá na chuva, né? Tá protegido aí, vai contar pra nós o que aconteceu nesse final de semana, Valdir. Perfeito. Boa tarde, Nilson. Boa tarde pra quem tá acompanhando a Tribuna do Povo nesta segunda-feira, Chivós. Estamos aqui, né, cobertos aqui, não estamos nos molhando, não. Mas olha, dois homicídios foram registrados, então, no final de semana, conforme você falou. Vamos começar pelo primeiro, que aconteceu aqui em Joinville, no bairro Jativoca, né, onde um rapaz de 25 anos acabou sendo morto também a tiros. E, pelas informações que a polícia levantou, ele levou cinco tiros, viu? Os autores chegaram, acabaram efetuando os disparos, principalmente na região da cabeça desse rapaz, e fugiram em um carro escuro. Até agora, com relação à motivação também, a polícia não tem nenhuma informação. Sabe-se apenas que esse rapaz de 25 anos, Nilson, já tinha várias passagens pela polícia. O outro caso foi registrado também ontem à noite, praticamente no mesmo horário que aconteceu aqui em Joinville, aconteceu em São Francisco do Sul também, só que um rapaz de 18 anos. Ele foi alvejado com seis tiros, também, segundo as informações levantadas pela polícia militar, que foi pro local. Ele estava na casa dele quando foi surpreendido pelos homens que chegaram e efetuaram os disparos. Ele foi atendido, mas acabou morrendo ali mesmo. Esse rapaz tem 18 anos, também, com várias passagens pela polícia. Os autores fugiram na sequência com o carro em alta velocidade. Agora, a polícia vai tentar, viu, Nilson, obter mais informações, porque mesmo na situação de Joinville, como essa de São Francisco do Sul, a motivação, por enquanto, ainda não foi descoberta. Ninguém sabe o que aconteceu, Nilson. Ninguém sabe o que aconteceu.